Meninos de Belfort Roxo, traficantes mataram garoto durante sessão tortura e executaram os outros dois meninos de Belfort Roxo foram submetidos a uma sessão de tortura por traficantes após roubarem um pássaro durante as agressões, um deles morreu e, por isso, outros dois foram assassinados corpos foram jogados em um rio e, até hoje, não foram encontrados A polícia civil concluiu que os meninos de Belfort Roxo, desaparecidos em dezembro de 2020, passaram por uma sessão de tortura Um deles morreu durante o espancamento e, por isso, os outros dois também foram assassinados A informação foi revelada pela TV Globo O relatório feito pela polícia indica que Lucas Matheus, de 9 anos, Alexandre Silva, 11, e Fernando Henrique, 12, foram condenados por terem furtado um pássaro de um suposto tio de Estala, um traficante As provas obtidas indicam que, por terem furtado o pássaro de um suposto tio do traficante Estala, após autorização de Doca e Piranha, as crianças foram submetidas a uma sessão de agressões e uma morreu pelo excesso, acarretando a execução das demais, descreveu a polícia civil, divulgada pela TV Globo Outra pessoa envolvida seria uma traficante chamada Tia Paula, responsável por transportar os corpos dos meninos e joga-los em um rio Até hoje, os corpos das vítimas não foram encontrados Estala, Piranha e Tia Paula foram mortos pelo Tribunal do Comando Vermelho Já Doca seria um dos líderes da facção Nesta quinta, a polícia fez uma operação no Castelar, com o objetivo de encerrar o inquérito O objetivo era cumprir 56 mandados de prisão Até o momento, 33 foram presas hoje No total, ao longo de 11 meses, a investigação já deteve 70 pessoas Depoimentos ajudaram a solucionar o caso segundo o portal G1 Dois depoimentos foram essenciais para esclarecer o caso O primeiro foi de uma testemunha que estava no bar, quando Tia Paula chegou e perguntou se alguém sabia dirigir A pessoal, então, disse que sabia e foi levada até um carro No veículo, estariam os corpos das três crianças Ele dirigiu até um rio, onde jogaram os cadáveres O outro depoimento foi de um homem que contou que o irmão tinha sido obrigado a levar os corpos dos três meninos